Salve, salve, tropa! Aqui quem fala é o Evangelista trazendo um novo vídeo pra vocês. Depois de tanto tempo, pessoal, eu consegui resgatar o meu acesso ao YouTube. Então, vim trazer pra vocês aqui um novo vídeo depois dessa temporada aí, né, sem poder produzir conteúdos, falando sobre esse relógio aqui, o More My Force. Como vocês podem ver aqui, um relógio extremamente resistente, né, apropriado pra quem gosta de esportes radicais e gosta dessa pegada de sobrevivencialismo. Se liga no vídeo que eu vou trazer as primeiras impressões de quem utilizou esse relógio já há mais de seis meses. Bora lá! Galera, deixa de enrolação e vamos passar agora pros maiores detalhes desse relógio aqui, que eu acredito ser o mais completo e o mais resistente da More My. Estamos falando do More My Force. Essa aqui é a caixa do produto, né, que vem com várias informações que vocês precisam ficar atentos para verificar se o relógio atende às suas expectativas ou não. Vamos lá! Aqui demonstra que ele foi certificado, né, com teste de resistência. Ele passou por oito testes militares. Aqui no verso da caixa, ele possui algumas funcionalidades do relógio que são importantes para o uso no dia a dia. Vamos falar sobre estrutura resistente a impactos, 50 metros de resistência à água, desenvolvido para condições extremas, até 15 dias de bateria, galeria de mostradores, como nós podemos ver aqui nessa fotografia aqui. Nós temos notificação de chamadas e redes sociais, mais de 20 esportes, exercícios de respiração, monitoramento cardíaco, oxigenação do sangue, monitoramento do sono e controle de mosca. Galera, lembrando que isso aqui, né, é considerado um smartwatch, mas ele tem as suas funções limitadas naquilo que realmente faz-se necessário dentro dessa modalidade de militar e sobrevivencialismo. Então, você não vai conseguir ficar instalando aplicativos avulsos nesse relógio. Ele é um relógio praticamente limitado a essas funções que não te possibilita instalar esses principais aplicativos que você tem hoje de mídias sociais, como WhatsApp, Facebook e Instagram. Ele é um relógio muito funcional, compacto, mas quem busca algo muito simples, de grande resistência e funcionalidades relacionadas a sobrevivencialismo, tá? Vamos falar aqui também, ó, uma das coisas que são muito importantes é com relação aos sistemas operacionais no qual esse relógio funciona, que aqui nós temos a Apple Store e a Google Play. Ou seja, tanto iPhone quanto telefones que possuem o sistema operacional Android vão ter total compatibilidade com este relógio. Bora lá, pessoal, pra ver o que se encontra dentro dessa caixa aqui. Eu costumo sempre reforçar a importância de mostrar a caixa porque ela traz uma credibilidade de que o produto é original. Onde você tem os selos de identificação, pela qualidade da caixa e a quantidade de informação que ela possui, você percebe que é um produto original. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu andei pesquisando nos sites aí que vendem produtos chineses, tem muito relógio, mas muito relógio com esse mesmo aspecto aqui deste relógio da Mormai. Eu vou mostrar pra vocês aqui as principais diferenças pra vocês não caírem no golpe de encontrar relógios com os preços totalmente divergentes desse preço desse relógio aqui, que custa em torno de R$699 até R$899,00, contra alguns outros relógios com a mesma característica, né, físicas, aparentemente, que custam em torno de R$50 a R$100,00. Então, galera, o preço deste relógio, em média, é R$700 a R$900,00. Se encontrar um preço muito mais barato que isso, desconfie. Vamos lá, vou mostrar o conteúdo pra vocês, né. Aqui na caixa, você tem novas informações aqui, dizendo que ele passou por oito testes militares aprovados, né, certificado MIL-STD-810H, onde demonstra que ele tem resistente a impactos, resistente a vibrações, resistência à maresia, resistência à umidade, resistência à altitude, resistência à radiação solar, resistência a baixas temperaturas e resistência a altas temperaturas. E aqui, novamente, o nome da Mormai. Olha só, galera, olha a qualidade do produto e a qualidade das informações e da caixa do qual ele vem armazenado. Aqui, vem falando justamente o que eu já tinha falado, que está na parte de trás da caixa, né, sobre as suas funcionalidades. Aqui, ó, como vocês podem ver, fala sobre resistência a impactos, 50 metros de água, desenvolvido para condições extremas, até 15 dias de bateria, controle de música, notificações de chamadas de redes sociais, mas não instalação de redes sociais, somente notificações. Galeria de mostradores, mais de 20 esportes, monitoramento do sono, monitoramento cardíaco, exercício de respiração e oxigenação do sangue. Uma das funções que, às vezes, as pessoas procuram que esse relógio não possui é com relação ao GPS, né, ele ter uma função que ele não precisa do celular para ser localizado. Neste caso aqui, ele tem uma função, né, GPS, mas precisa de utilizar a rede do celular. Enquanto alguns modelos já tem o GPS integrado, não é o caso desse, ok? Então vamos lá, continuando abrindo aqui a caixa. Como vocês podem ver, o relógio vem muito bem embalado. E aqui dentro, vocês podem ver que vem uma silica gel aqui, né, para poder ajudar no estado de conservação dos componentes eletrônicos dele. Aqui nós temos um manual, né, More My Force, onde ele vai te ensinar a instalar os aplicativos, né, e o sistema operacional que vai fazer o monitoramento de todas as variáveis que você vai querer medir com relação à corrida, atividade física, oxigenação, exercícios, né. E aqui, um outro manual também que vem com certificado de garantia, que é extremamente importante, porque não deixa de ser um investimento, né, gastar em torno de 900 reais, né, com um smartwatch. Então, realmente precisa de ter uma garantia. E aqui tem o selo da Anatel, que eu nem sei se eu poderia estar mostrando, e algumas outras funcionalidades do relógio. Ok? Agora vamos passar para o relógio propriamente dito. As primeiras impressões que você tem do relógio, que é um relógio muito robusto, até mesmo pelo seu tamanho e pelos acabamentos laterais aqui. Percebe-se que é um relógio realmente com estrutura para poder suportar impactos e situações severas, né. Aqui, uma das coisas que eu percebi, que a borracha dele é uma borracha de excelente qualidade, parece uma borracha um pouco meio aveludada, não é que são aquelas borrachas que parece que fica com o tempo, né, que começa a melar, porque começa a ter um desgaste mais acentuado, né. Mas o relógio, a primeira impressão que me passa é que ele realmente é um relógio muito robusto, tá. A caixa dele aqui é um tamanho mediano, então quem tem o braço um pouco mais estreito pode estranhar pelo tamanho do relógio, mas é um relógio que não foge dos tamanhos padrões. Aqui a gente vê o escrito MORMI, né, que é uma outra característica de demonstração que o produto é original, um botão POWER, um botão BACK e aqui 5 ATM. aqui ele tem a parte dos sensores dele e a parte de carregamento. Aparentemente um relógio realmente diferenciado. Aqui, botão POWER e botão BACK, para poder voltar algumas funcionalidades dele. Realmente um relógio muito bonito, pessoal. Galera, vou mostrar rapidamente como que funciona o menu desse relógio. Aqui ele possui um botão POWER, onde você acende a tela dele, né. Vou mostrar um pouco sobre os mostradores, né. Nesse mostrador aqui você tem a opção de mudar de cor, tá vendo, ó. Eu gosto muito de utilizar essa cor azul aqui. E se você manter o dedo pressionado aqui, você pode navegar e escolher outros mostradores, ó. Para quem gosta de um mostrador bem retrô, quem gosta de mostradores com ponteiro também, a gente tem aqui. Lembrando que existe a loja onde você pode baixar gratuitamente esses mostradores. Eu, particularmente, gosto mais desse aqui, ó. Arrastando para a esquerda, eu tenho a quantidade de passos, eu tenho monitoramento de sono, eu tenho batimentos cardíacos, atividade física, oxigenação, previsão do clima, caso ele esteja conectado em algum celular. E aqui também eu posso utilizar ele como um acionador para tirar foto, né, remoto do celular. E aqui também fazer o controle de música. Ok? Clico no botão voltar, e agora eu arrasto para a direita, onde eu entro num menu simplificado, onde eu tenho passo, sono, batimentos, exercícios, histórico de exercício, oxigenação, clima, câmera, música, relaxe, alarme, cronômetro, temporizador, e as configurações do relógio. Voltando aqui, eu jogando para cima, eu tenho as configurações dele, onde eu posso aumentar o brilho, e reduzir o brilho. Tenho a opção de timer, lanterna, e outras atividades. Ou seja, é um relógio muito completo, para quem não deseja ter uma experiência tão avançada, né, aquelas experiências onde você quer transformar o seu relógio em um celular, mas é um relógio que atende as necessidades de quem visa sobrevivencialismo e equipamentos robustos, né, aplicados no meio militar. Então, ele atende perfeitamente. Pulseira, extremamente resistente, tá? Aqui, mais uma demonstração da qualidade do produto, onde você tem aqui na fivela de travamento aqui, escrito Mormai, tá? E, é isso, pessoal. que eu tinha para mostrar para vocês as primeiras impressões desse relógio, eram essas, tá? Um excelente custo-benefício, eu andei pesquisando outros relógios, os outros relógios possuíam várias funções, mas ele não me atendia com relação a robustez e resistência. Ok? Vou deixar para vocês aí, um vídeo produzido pela própria Mormai, demonstrando o quanto esse relógio aqui é resistente, e vale a pena o seu custo-benefício. E vale a pena o seu custo. 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 Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal e recomende para os seus amigos. Agora, se não gostaram do vídeo, deixe nos comentários. Quem sabe assim a gente não melhora o conteúdo e melhora também as informações deste canal aqui, que não só de Asoft, mas também de artigos militares e de sobrevivencialismo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!